O dia que nós pisamos aqui na Irlanda, o que que aconteceu do início até... Meu Deus do céu, rapaz. E aconteceu no aeroporto, na imigração, óbvio que a gente não entendeu nada, a gente ficou super nervoso, já não entendeu nada que o Guardinha falava, a gente só dizia ok, ok, ok. Mas aí, nessa parte até que foi legal, sabe o que que o Guardinha fez, cara? Ele viu que eu já não tava entendendo nada que ele tava falando? Ele olhou pro computador assim e começou a digitar, 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 digitar. De repente ele virou a tela pra nós e tava no Google Tradutor. Aí ele digitou tudo em inglês e apareceu em português pra nós. Tudo o recadinho que nós deveríamos buscar, imigração de Limerick, pra tirar o visto e tal, que ele tava dando um visto provisório, não sei o que. Tudo traduzidinho no Google Tradutor pra nós. Foi muito querido, cara. Daí nós, ok, ok, beleza. Voltou, passamos, beleza. Quando a gente saiu ali do aeroporto, pelas da área de desembarque, né? Mas ainda no aeroporto, a gente sabia que o horário do busão era só daqui umas duas horas, ia demorar e a gente tava morrendo de fome. Então, começaram os perrengues. Vamos buscar um lugar pra comer, né? Aí, eu e a Barbara vimos um restaurante ali. Tá, pô, vamos nesse. Gente, já começa. Que hoje a gente sabe que é o restaurante mais caro que tem no aeroporto. Que lá tem até McDonald's. E a gente não sabia. E a gente tava meio com medo de sair dali, de querer ir pra outro terminal, de querer dar volta no aeroporto. A gente tava com medo. Era a minha primeira vez fora do Brasil, cara. Era a minha segunda viagem, a minha primeira vez foi criancinha. Então, eu era muito marinheiro de primeira viagem. A gente tava muito assustado. Aquela coisa do país novo, sem falar nada. Então, a gente entrou naquele restaurante, sem saber que era o mais caro, mas fomos. Aí, a gente tentou pedir a comida. Foi bem difícil. A gente ia ficar apontando pro cara lá e tal. Só que, olha que engraçado. A gente viu que na plaquinha lá, na entrada do restaurante e também no cardápio, dizia Two-course meal. Daí, nós, o que que é Two-course meal? O que que é esse negócio? Nós nem sabia falar desse jeito que eu tô falando agora, né? Nós nem sabia como falar isso. Daí, a gente jogou no tradutor. Porque no aeroporto tem Wi-Fi. Então, a gente ainda não tinha chip de celular. Mas, no aeroporto tem Wi-Fi gratuito. Funciona super bem. Então, nós tava usando o Wi-Fi do aeroporto pra pesquisar. Daí, a gente jogou no Google Tradutor. Two-course meal dizia Duas porções. Duas porções de comida. Não dá mais nada. Então, deu boa, né? Vamos pedir um desse aí. Porque vem duas porções. É pra duas pessoas. Porções, horas. Aí, a gente pediu o bendito Two-course meal. Aí, o cara veio e trouxe um prato. Viu a comida? Nós mesmo... Nós não entendemos por que que veio só uma comida. Eu tinha pedido duas. Tentamos falar com o cara. Óbvio que o cara não entendeu nada do que nós tava falando. Nós também não entendemos nada do que o cara falou. Aí, eu decidi no Google, cara. Pesquisar sobre isso. E ficamos pesquisando. Meu irmão. Two-course meal. É duas refeições no sentido de uma refeição principal e uma sobremesa. Ou uma refeição de entrada. Uma entrada e a refeição principal. Se é Three-course meal, então é a entrada, o prato principal e a sobremesa. Nós não sabia. Nós achamos que ia vir dois pratos de comida, cara. Meu Deus do céu, que vergonha. Daí, tivemos que pedir mais um prato, né? Daí, custou o olho da cara. Daí, já começou a bater os arrependimentos. Mas, eu pedi uma Guinness. Rapaz, não aguentei nem sair do aeroporto, cara. Já tomei a primeira Guinness na Irlanda, lá no aeroporto mesmo. Não teve como. E outra, e outra, e outra ainda no restaurante. A Barber pediu água. E a água veio numa garrafinha linda. Uma garrafinha de vidro. Linda, linda, bonita assim, né? E nós terminamos e tal. Daí, na hora de ir embora, a Barber falou assim. Ah, eu queria tanto levar a garrafinha e tal. Olha como é quando a gente tá com medo das coisas, né? Quando a gente tá apreensivo, a gente não raciocina direito. Hoje, eu vejo que foi muito besta. Eu tanci esse, nossa, cara. Foi besta, mas a gente perguntou se podia levar a garrafinha d'água embora. Porque a gente não sabia. A garrafa era tão bonita que nós... Meu Deus, mas será que pode levar a garrafa embora? Será que é? Ou tem que ficar aqui porque é reciclável? Sei lá. Cara, eu sei. Vocês devem estar pensando. Meu, que tosco. Óbvio que tu comprou água, tu pode levar a porra da garrafinha vambora, né, cara? É óbvio. Mas, bicho, quando tu tá num país novo, cara, tu não conhece, tu não fala a língua dos caras, tu tem medo. Tu fica meio apreensivo de querer ser rude, de querer fazer alguma coisa errada ou... Enfim, né? Mas nós pedimos pro garçom se nós pedi levar a garrafinha d'água embora. O garçom olhou pra nós e foi do tipo assim, botamos no tradutor e tal, se podia levar a garrafinha embora. O cara olhou, ele olhou pra garrafinha, ele olhou pra nós, ele olhou pra garrafinha... Deu pra perceber que ele ficou pensando em segundos, assim, do tipo, será que eles estão mesmo me perguntando isso? Não é possível. Aí ele disse, sim, sim, pode levar a garrafinha embora. Mas, ah, tá, obrigado, valeu. Ai, Jesus. Ai, Jesus.